E aí, galerinha do mundo do Steel Frame Helena, sua dama do gesso, passando por aqui Pra mostrar o que a gente está fazendo Olha só que legal Estamos dando acabamento Nilson, que é especialista de fachada Antes disso era acabador, né Nilson? Era acabador de drywall Agora é especialista de fachada Tá aqui com a gente, ajudando a dar uma palinha no acabamento Da casa, olha só que legal E aí ele tá aprendendo vários truques Ah, o Mirjão ensinou um truque novo pra ele Você sabia que tratando de junta É o ideal você começar pelas juntas rebaixadas E depois é pra junta de topo? Pois é, isso porque a junta rebaixada Ela te dá um gabarito Da junta de topo aonde você para o corte da fita Olha só que legal que eu vou mostrar pra vocês Aqui, né, é o local que você pode ver A gente botou a junta de topo primeiro E o que que aconteceu? Você não tinha o local correto Pra junta da área rebaixada E aí Você acabou fazendo ela um pouquinho mais curta Helena, eu preciso arrancar a fita toda por causa disso? Não Que tem um dedinho Se passar demais de um dedinho não é ideal, tá? Aí você tira a fita e faz de novo Mas aí você trabalhando com a junta primeiro na vertical Igual o Nilson começou a fazer aqui Igual o professor Almir mostrou Você não promete mais esse erro Mas faz parte, vivendo aprendendo, né Nilson? Isso Importante é melhorar Se você gostou dessa dica de você começar Sempre pelas áreas onde a borda é rebaixada E não pela área que a junta é de topo da placa Dá aquela curtida bacana Deixe o seu comentário E conta pra mim Como é que você faz o acabamento da sua parede Se eu for É desse jeito? Ou você faz de alguma maneira diferente? Conta pra mim Beijinhos Tchau, tchau Helena do Mundo de Frame Tchau